Eu gostaria de saber por que você se esconde Se todas as noites lhe chamo e você não responde Pergunto a mim mesmo o motivo para tudo terminar assim Se tudo eu lhe dei e agora nada tenho para dar de mim E eu quero saber por que você não me escuta E eu quero saber a minha vida é uma luta E eu quero saber eu preciso ter você E eu quero saber por que você não me escuta E eu quero saber a minha vida é uma luta E eu quero saber eu preciso ter você E eu quero saber Eu não pensava que nosso caso acabasse desse jeito Eu sei que errei, mas me diga Quem na vida não tem um defeito Difícil vai ser esquecer os seus braços Abraçando os meus Difícil vai ser não lhe ver quando um novo amanhã nascer E eu quero saber E eu quero saber Por que você não me escuta E eu quero saber A minha vida é uma luta E eu quero saber Eu preciso ter você E eu quero saber E eu quero saber E eu quero saber Por que você não me escuta Por que você não me escuta Eu quero saber A minha vida é uma luta Eu quero saber Eu preciso ter você Eu quero saber Agora você olha me traz medo Me apavora, me assusta Procuro motivos pra tudo Mas me perco nessa busca O sonho acabou e agora Só me resta chorar um pouco mais E eu sei que ninguém nunca mais vai me ver Com um sorriso no olhar E eu quero saber Por que você não me escuta? Eu quero saber A minha vida é uma luta Eu preciso ter você Eu quero saber Eu quero saber Por que você não me escuta? Eu quero saber A minha vida é uma luta Eu preciso ter você Eu quero saber Eu quero saber Eu quero saber